Vou untar a forminha com um pouco de óleo, pode usar manteiga também, eu gosto de óleo, eu acho mais fácil de aplicar. Pode fazer com um pincel, eu uso o meu dedo mesmo, acho mais fácil de limpar e se sente já se passou em tudo. Eu uso uma forma com fundo falso, que facilita na hora de tirar o bolo. Se você não tiver, pode usar de uma forma normal, daí coloca um papel manteiga também para facilitar. Vou colocar um pouco de farinha também, não moído. Eu deixei aqui um pote com água e agora eu vou colocar, espalhar um terço mais ou menos dessa massa para a base do bolo. Talvez três quartos, aqui por cima não vai tanto, como é um bolo pequeno e agora você vai ver porque aqui a água, eu gosto aqui com uma segunda colher, tirar isso e agora com a colher molhada, eu espalho a massa aqui dentro da forma. Vou tentar deixar bem uniforme na altura. Agora eu vou tentar deixar bem liso mesmo, um pouco difícil. O próximo passo é a geleia, eu vou usar de framboesa. Você pode usar também de groselha, só que seja uma geleia que tenha um pouco de acidez para balançar e harmonizar o doce com acidez, daí fica mais gostoso. Você pode colocar mais ou menos, coloque ao gosto. A única coisa importante aqui é não colocar até a borda, deixa tipo um centímetro livre. Se você quer pôr mais, pode pôr mais, eu vou pôr mais um pouquinho. Você pode esquentar a geleia um pouquinho também, mas tem que cuidar para nós colher nas cordas. Agora falta a última parte, para isso eu vou usar uma manga de cofeteiro com um bico bem fino. Isto porque é uma forma pequena, se você usa um bico maior, daí fecha as janelinhas, você já vai ver do que estou falando. E vou deixar um bom espaço, porque a massa cresce bastante. E assim vou continuando. E agora a mesma coisa, só cruzando. Aqui está um pouco feio, então eu vou passar o dedo um pouco molhado aqui para deixar um pouco mais igual. Aqui a janelinha ficou maior, mas eu vou deixar assim porque realmente a massa cresce bastante, então agora é a hora de colocar no forno. E aí E aí Obrigado.